O Celestino deseja ao Congajublog, muitos fazem dois anos não é? É, fazem dois anos. Eu estou a usar esta pasta de dentes, o Couto, é a pasta da minha avó. Deseja então os parabéns ao Congajublog por estes dois anos. O que vale é que disseram que eu ia fazer crónicas e até agora nada. Nem falar de gajas, nem nada. Eu vou ter que falar com o Congajub que isto não pode ser. Foi lá o Axel, foi o Jaimão, foi o Moreira, foi toda a gente. Menos o Celestino que tem um clube de fãs. Se quiserem, vão escrever um e-mail com um clube de fãs, um clube de fãs do celestina arroba gmail.com. Obrigado. 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 Obrigado.